As lentes de contato AQVU Wases Transitions da Johnson & Johnson são fabricadas para correção de miopia ou hipermetropia. Com a tecnologia Transitions, estas lentes se adaptam automaticamente à luminosidade de ambientes internos e externos. Respeite sempre o prazo de descarte, indicado pelo fabricante. Cada embalagem contém seis lentes do mesmo grau. Sempre armazene as lentes em soluções adequadas para limpeza e conservação. Aqui estão as instruções de grau, curvatura, diâmetro e validade. As mesmas informações constam no Blister Avulso. Em caso de dúvida, consulte-nos.